Pô, do André. O André vai cobrar, não vai? Aí, pode ir. Pode ir entrando mais à esquerda. Esquerda, filhão. Esquerda. Mais à esquerda. Aí tá bom. Braço pra cima. Olha as motos, velho. Olha lá. Pode entrar à esquerda de novo. Aí tá bom. Esquerda novamente. Esquerda. Mais. Mais. Aí tá bom. De novo. Esquerda. Aí tá bom. Esquerda novamente. Aí tá bom. Braço pra cima. Junta os pés e prepare para o pouso. Tá perfeito. Atenção. Frega. Olha que perfeito. Tá ótimo, hein? Parabéns. Ficou legal? F calculating e se chama de sotaque. Ficou legal? Ficou legal? Obrigado.